Ahá, gente! A gente pega umas forgas, mas a gente volta. Momento Estação Band FM aqui no YouTube da Band FM, que já ouvi dizer em 2021. Será melhor ainda, hein? Vem curtir com a gente aqui, eu sempre tirando uma noticinha do nosso Estação Band FM pra contar pra você. A que eu vou contar no vídeo de hoje, daqui uns três dias vai estar vencida já, mas é que é interessante porque o pessoal curte. Todo mundo gosta de especular BBB, não gosta? Big Brother Brasil? Então, a TV Globo diz que do dia 8 de janeiro vai divulgar a lista dos, pelo menos dos, de algumas confirmações aí. Não sei se vai falar todo mundo. Não sei se vai falar todo mundo, mas vai falar uns aí. O fato é que o programa tá sendo assunto por causa dos participantes, que ninguém sabe direito quem é, mas todo mundo chuta. Tá sendo notícia porque tá perto de começar. E também por algumas coisas meio bizarras que acontecem por aí. Por exemplo, internautas italianos, fãs do, como é que chama lá? Grande Fratello, o grande irmão lá da Itália, que é a versão italiana do Big Brother, estão ameaçando sabotar votações do Big Brother Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem mania de criar aqueles grupos de votação. A gente não, eu não crio. Aliás, eu acho aquilo uma bobagem. Eu gostaria muito que eles criassem um jeito de só uma pessoa poder votar. Pra não distorcer. Se a pessoa tá lá fazendo um negócio legal, vai o grupinho que gosta do outro, vou votar esse aqui pra ficar. E não corresponde à realidade. Mas enfim, esses grupos brasileiros, no ano passado, ficaram lá se metendo nas votações relativas a modelo Daiane Mello, que é brasileira e participou do programa versão italiana do Big Brother. E os caras ficaram bravos. Aí, como toda semana tem alguma coisinha de Big Brother, teve algum anúncio, ou nesse começo de semana que eu não lembro qual é, mas enfim, o pessoal falando a respeito do assunto, veio um monte de italianos nos comentários. O que o italiano tá fazendo aqui? O que o italiano tá fazendo aqui? Os italianos estavam lá dizendo aqui, atenção, fãs brasileiros do BBB, se vocês continuarem se metendo no Big Brother do nosso país, a gente vai sabotar as votações do de vocês. Então eles estão dizendo que vão mapear, tentar descobrir quem, por exemplo, os brasileiros que querem manter na casa ou tirar. E se for o mesmo grupinho que entra lá pra mexer na votação italiana, eles vão entrar na votação aqui só pra bater de frente com aquele grupo que vota lá. Enfim, um assunto que não leva a nada, pura perda de tempo minha e nossa, de falar isso aqui, mas só falei porque eu achei engraçado. Entendeu? Porque eu quero ver o circo pegar fogo. Eu gosto. Vamos ver o que vai dar isso aí, já pensou? A italianada sabotando a votação do BBB do Brasil? Bom, vamos esperar começar pra ver se vai ter mesmo, né? Então vem comigo, ó. Não esquece, balando o sino, se inscreve pra receber novidades, dê like nesse vídeo aqui também, não esquece de ouvir a Estação BandeFM, segunda, sexta, seis e meia, às oito da noite. Vem com a gente. Enquanto isso aí, eu vou me cadastrar antes, pra já ficar num grupinho desse aí. Vem com a gente.